Bom dia, gente! Vamos para o terceiro passo, na proposta, os primeiros passos da dança de salão. E hoje nós vamos ensinar o vai e vem. O primeiro foi o balança, o segundo, dois para lá e dois para cá. E agora vamos ensinar o vai e vem. O vai e vem é a frente, atrás e atrás, a frente. Observem. Sete, oito e a frente, atrás, atrás, a frente. A frente, atrás e atrás, a frente. Detalhes. A esquerda do cavaleiro, do menino, vai à frente. Um, dois, três. Transferiu o peso na sua esquerda, agora a direita fica livre. A direita vai atrás. Um, dois, três. E sucessivamente, esquerda e esquerda, direita e direita. Entre uma lateral e a outra, existe uma pausa, tá? Para dividir, né? A esquerda e a direita. Aí, juntos, vamos fazer isso dentro do ritmo, no contratempo. O vai e vem. Sete, oito e... Contratempo. 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 Ok? Agora vamos juntar os três passos. O balança, o dois para lá e o vai e vem. Observem. Balança. Sete, oito e... Balança, balança. Prepara o dois para lá. E dois para lá. E dois para cá. E dois para lá. Prepara o vai e vem. E vai. E vem. Vem. E volta. Vai. E vem. Vem. E para. Pratique, né? Esses três movimentos. Tenta variar. Primeiro vai e vem. Primeiro dois para lá. Dois para cá. Você pratique o máximo que puder. E vá para o baile. Tá? Vá para o baile e coloque em prática. Tá? E seja feliz. Tá? Faça algo por você. Dance. Porque quanto mais você dançar, mais feliz você vai ser. Vá para o baile e com todos os minutos. Jovem... Obrigado.